Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cantando com o Manu. Aqui sempre tem uma dica musical para ajudar você nos seus estudos de canto. Medo de cantar ao vivo, medo de gravar uma música, medo de cantar para as pessoas ouvirem. Muita gente tem esse medo. Muita gente treina, 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 estuda, 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 aprende a fazer a música, deixa a música perfeita e vai se apresentar. E chega na hora da apresentação, não consegue render nem 5% de tudo aquilo que tinha conseguido render enquanto estava estudando sozinho, enquanto estava cantando no quarto ou com o professor. Por que isso acontece? Tem ainda aquelas pessoas que adoram cantar, vivem cantando, cantam no banheiro, cantam lavando louça, cantam fazendo as coisas, mas nunca se apresenta. Só de imaginar ter que cantar para uma plateia já começa a tremer, já dá palpitação, já cai a pressão. Afinal de contas, por que a gente tem tanto medo assim de cantar ao vivo? Se você sente qualquer um desses sintomas, fica aqui comigo até o final do vídeo, porque eu tenho sim uma dica que vai ajudar muito, muito, muito você. Mas antes de falar dessa dica, eu preciso contar uma história rapidinha para você. Eu sou filha de pai e mãe músicos, eu sempre cantei desde pequenininha. Quem me acompanha aqui no canal já ouviu as histórias. Acontece que na minha adolescência, eu tive um namorado que disse que eu não cantava tão bem assim, eu acreditei nele e parei de cantar. Só de imaginar ter que cantar, só das pessoas falarem para mim, você precisa cantar, eu já começava a chorar, já sentia um certo pânico e já começava a chorar. Mas o tempo passou e lá pelos meus 18 anos eu decidi que eu ia voltar a cantar. E aí, nesse período, quando eu voltei a cantar, a minha voz era pequenininha, né? As pessoas falavam, ai, precisa botar a voz para fora. E quando eu ia me apresentar, o microfone dançava na minha mão, né? Então, ele ficava assim, né? A tremedeira e todo mundo via e era aquela coisa, né? E por que eu estou te contando essa história? Para mostrar para você que independente de onde você canta, o que você canta, todo mundo, com exceção daquelas pessoas muito corajosas, muito resolvidas, já sentiu algum medo, já teve algum bloqueio quando decidiu cantar, né? Isso é totalmente normal. Ai, mas por que isso acontece, né? Eu quero me libertar disso. Se você quer se libertar disso, assim como eu conseguir me libertar disso, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora e refletisse sobre uma coisinha que é muito óbvia, mas que pouca gente reflete a respeito e os professores de canto não falam isso com seus alunos, né? Infelizmente. Nós, seres humanos, a gente é feito basicamente de três coisas, né? Corpo, mente e espírito. O cantor, para que ele tenha um bom resultado na sua apresentação, ele precisa estar com essas três coisas muito bem resolvidas. Como assim, né? Como seria isso? A primeira parte é o corpo. Então, você precisa conhecer o seu instrumento. Você precisa estudar os vocalizes, fazer os exercícios, ter saúde vocal, né? Cantar no seu tom, fazer aula com um professor, um bom profissional, mesmo que esporadicamente, né? Você precisa se preparar para poder cantar bem, ter um repertório. Tudo isso está relacionado ao seu físico, né? Aqueles ajustes, aquelas coisas técnicas que você precisa saber e dominar para que você possa cantar bem. Só que aí entra a segunda coisinha, que é a sua mente. A sua mente, geralmente, é aquilo que te impede de cantar bem, porque é ela que trabalha e deixa você nervoso, ansioso. E aí, tudo aquilo que já estava preparado, que já estava pronto na hora de cantar, desaparece, né? Ficou apagão. Quantas pessoas não ficam roucas na semana da apresentação, não é mesmo? Tudo isso é a sua mente. Trabalhando, né? E como é que eu faço para cuidar da minha mente? Como é que eu faço para que ela não tenha esse poder sobre mim? Ora, assim como você precisa de exercícios para dominar o seu corpo e fazer com que ele faça aquilo que você precisa, você também precisa desses exercícios para a sua mente. Então, meditar, fazer os treinos de respiração para acalmar a mente, acalmar a ansiedade. Você precisa buscar esses recursos para que a sua mente, no momento da sua apresentação, trabalhe junto com você, seja a sua amiga e não a sua inimiga. Existem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Inclusive no vídeo aqui, Medo de Cantar Ao Vivo, que foi um vídeo ao vivo, que a gente fez, eu falo como a gente pode exercitar isso. Então, dá uma olhadinha que vai te ajudar. E tem mais uma coisinha, né? A gente falou do corpo, da mente e tem também o espírito, né? A gente precisa sim estar de bem com a vida, né? De bem com a gente. A gente precisa ter autoestima. A gente precisa ter segurança. Porque se não, chega na hora de cantar, tudo vai por água abaixo, né? Ou muitas vezes você sequer se dá o trabalho de treinar, de estudar, porque você não acredita em você. Você é inseguro, né? Você tem medo. E essas coisas não podem ser adjetivos da sua alma, do seu espírito, certo? Você não nasceu pra isso. Você nasceu pra fazer aquilo que você deseja. Da maneira que você deseja, para fazer o seu melhor. Então, precisa cuidar do espírito também. E como eu posso fazer isso? Pra fazer isso, precisa refletir, né? O que que te impede de cantar? Por que que você tem medo? Do que que você tem medo? É de errar, né? Geralmente, quando a gente vai refletir sobre essas coisas mais profundas, a gente acaba esbarrando no nosso sistema de crenças. A gente tem uma crença, tem um modelo de perfeição. O modelo de perfeição do nosso sistema diz que você não pode errar. Que pra você cantar bem, você tem que ter agudos perfeitos, fazer melismas mirabolantes, né? E se você não consegue fazer isso, você não canta bem. Quantos relatos de pessoas que disseram eu não posso fazer falsete porque se eu faço falsete, as pessoas do meu coro, da minha igreja, dizem que é porque eu arrego, eu não consigo, não tenho voz pra chegar naquele agudo com a minha voz de verdade. Gente, tudo isso é besteira. Joga isso tudo embaixo da terra. Descobre quem é você, qual é o cantor que você deseja ser. O que você deseja fazer, né? Isso tá dentro da sua alma. Então, reflita sobre isso e quebre o modelo de perfeição, né? Aprenda com os seus erros. Você estudou, estudou, estudou. Foi pra apresentação. Não conseguiu o seu 100%. Se você não conseguiu o seu 100%, você nunca mais vai se apresentar? Não. Você vai gravar essa sua audição, né? Essa sua apresentação. Você vai pra casa, você vai ouvir. E você vai compreender aonde foi que você errou, o que você precisa melhorar. E é assim que você vai aprimorar. Porque da próxima vez, você já sabe onde foi o seu erro. Então, você vai estar mais atento, né? Persista. A persistência é a única coisa que nos é cobrada em tudo que a gente for fazer. Né? Você nunca vai poder me dizer, porque você fez uma, duas, seis apresentações ruins, que você nunca vai fazer uma apresentação boa, que você não tem dom, ou que você não é bom o suficiente pra fazer isso. Você só pode dizer que você não consegue, que você não sabe como fazer, depois que você já fez no mínimo 50 vezes, né? Tendo esse cuidado de analisar, de persistir, de estudar, de ser atencioso. Aí sim você vai poder dizer que você não consegue. E acredite, eu duvido, que depois de 50 apresentações, no mínimo, você não vai aprender a dominar o seu nervosismo, a sua ansiedade. Certo? É simples assim. Lembre-se, existem três corpos dentro de um. O corpo físico, o seu mental e o seu espiritual. E quando a gente canta, a gente tem que usar, tem que estar em harmonia com essas três coisas. Quantas vezes a gente não tá muito legal emocionalmente, a gente tá triste, chateado com alguma coisa, vai cantar e não tem o mesmo resultado sonoro. Não fica bom, não fica legal. É lógico, tem uma parte de você que não tá bom, não tá legal, e a sua voz reflete isso, né? A voz é a comunicação da sua alma, né? Então, se sua alma não tá legal, se sua mente não tá legal, a sua voz, consequentemente, também não vai tá legal. Pensa nisso. São coisas que a gente pouco fala, são coisas que muitos professores de canto, assim, esquecem de dizer, né? Mas não tem outro jeito. Se você quer dominar o seu medo, né? Dominar o seu medo de errar, dominar a sua ansiedade, dominar todas essas coisas que te impedem de fazer uma boa apresentação, você precisa refletir e trabalhar os seus três corpos, certo? O corpo físico, o mental e o emocional. Espero que a dica tenha sido útil, espero que você possa encontrar meios aí pra dominar essa ansiedade, porque o máximo que vai acontecer, de repente, é você errar. E qual o problema, não é mesmo? Errando é que se aprende. Não se esqueça que antes de andar e de sair correndo, você engatinhou, você caiu bastante, e só depois de todo esse processo é que você pode andar e sair correndo por aí. Não se esqueça disso, certo? Gostou? Dá um curtir, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreve aqui no canal. Se você quer ficar por dentro dos meus cursos online, né? Da Semana da Voz e do curso Cantando com o Manu, aqui na descrição do vídeo tem um link pra você se cadastrar no meu e-mail. Você se cadastra, recebe meus materiais gratuitos e ainda fica por dentro de todos os meus cursos, de todas as lives, enfim. A gente consegue se comunicar mais de perto, certo? É isso aí, meus queridos. Ralação, porque o dom existe, mas ele não é tudo, tá bom? Então você pode sim dominar o seu medo, dominar a sua ansiedade e pode sair cantando por aí, certo? Ó, beijão pra você e até já!